Música Música O Halister, o Haltero e o matcha. O Haltero e o Salmon Goal, o que mesmo o Salmon Goal ? O Haltero é o Salmon Goal, o Haltero e o Salmon Goal. O Haltero e o Salmon Goal. Pois é, o Haltero, o Salmon Goal. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Que não foi? A caravanca. A caravanca, a caravanca. Les chaises fatídas se refor para des leis. Que se aprenda! A 9ª da Ichan. Que não foi? Seu Ravis 50, 5ª. Ah lá lá lá. E esse é uma fuite doido do CPU. E não, ele está tão bem. Obrigado! Mas não, tê-tasuk não cê a reação, ele deu a cruz, ó ... Então sei que sais-nos por Calvo Guarde, mais o Petitinho, ele vai fazer ... E que Jack ... Porque Calvo Guarde, ele vai fazer todos os outros, todos os que ... Uou, não sei mas. Eu vou fazer o próximo, o pessoal do teuvoro ... Obrigado. Para o instante, o Jack! O Siniquito! O Siniquito... O Siniquito! Qualquer um por instante, ele não está passando em posição. Ele está no lugar a um tremendo! Ele está na frente, ele está no sentido! Não, ele está no meio. Ele tem no meio. Ele está no sextinho! Oh, ele está no meio! Então, o Jack, o Jack, o Jack... Primo, o Jack... Ele está na qualificação! É o pessoal que está na parte da coutre, que eu diria! Porque, em vez de ver os outros, ele vai! Ah, ele vai! Ele está no meio que ele está no meio que ele está no meio. E esse jogo é a 2ª posição, Peugeot, Priscilio, Priscilio, é morto de tracos. Sauf que Capoderno é a 3ª, ele deve encore chamar de lontation. Mas ele é bonheur. Ele vai recrater de não ter sido 1ª. Olha só o viragem. Capoderno é muito bem que ele passe. Seu 1ª, ele é de terra de argenta. Ele é chou, ele é chou. 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 Ele biraz semina de mails. Ele fica novamente. Ele é chou. Ele você trouve que o putê do marontinha também. Vamos ao Annie. Ele é chou. Ele ficou seminais. Il passe as classou. Cette máxima notícia chou. Ele soupera porque a noite, WalterIL. PROicle anão de vaccinations à Câteau. Ele já trouxe no Mikel grandcaise. São Paulokins. Ele o Botão. Ele agora. Se Chapeu como! Festa, ele o Botão. Estesa, para a hullar de baixo. Podemos o público que tuas voluntariamente conter o filme da final. Quando eu sei 2ª E por que tu não pônes a carta M0? M1, mas não pareceu. E essa corrida-la, você era 1ª, você teria que mudar? É a 3ª. É a 3ª, você tem que... A course do métro, se eu não pônes o gloob, se eu não pônes a descaria do métro, eu não esperava... Eu não esperava que fosse para a desmães, mas... Um aplaudir Pety e Keldon Gare para a prestação, Você é morrer, você é morrer, você é morrer. Jusqu'à la briga, a briga, a briga. A briga, a briga. Tu és morrer. Morrer, saia e vivant. J'étais content. J'ai apprecié d'abord dans ses plus graves instants de délire, tout ça. Ça va ? Là, ce qu'il y a surtout en gros des avantages, c'est que c'est mort de sails. Par contre, les petits lisses avaient fait des bonnes sails au démarrage. Du coup, leur démarrage était largement meilleure que nous. C'est certain qu'on a fait au démarrage. En fait, tu fais le boost maximal et ensuite, tu fais des petits sauts sur place qui font des petits sails. C'est plus léger au démarrage que pendant la partie. Parce que ce n'est pas considéré comme un véritable boost. Le démarrage du petit boost. En fait, ce n'est pas européen, droite-gauche, droite-gauche. En fait, on le joue. Faire des petits sauts qui décalent un peu. Mais en fait, ça prend une petite 10 à 10 à 10 à 10. Et quand on a arrêté ton démarrage, c'est que c'était un peu européen, vous n'êtes pas optimisé. Non, mais vous savez, au démarrage, j'ai poussé tout le temps. J'ai essayé de faire bugger la console, je ne suis pas arrivé. Mais voilà. J'aurais bien voulu faire intervenir l'arbitre pour savoir qu'est-ce qu'il en serait. Mais là, on va voir la deuxième premier finale. D.E.S.M.A.S.Q. Il a eu demandé sur scène. D.E.S.M.A.S.Q. Pourquoi ? Tu restes là ? Pourquoi tu veux t'en aller ? Il y a Sonic ! Le champion breton. Champion breton un peu quand même. Il y a un peu plus là aussi. Il y a un peu plus là aussi. Il y a un peu plus là aussi. Je ne sais pas parler aussi. Ils passent toute leur vie en Bretagne et ensuite ils font l'ouvrir à Sieg. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sonic ! J'aurais dit qu'il y a Sonic dans le jeu. Polestar, Challah, Jake. Il y a un peu plus là aussi. Non mais pas du tout. Tu as vu, mais tu en s'en foutu du jeu. Polterade. Alors que les joueurs vont se consoliser. C'est des cadres comment enroie là. Il y a un peu au projet. Au G, ce n'est pas au G. Original G AXTER ! Aiii! O gaming? Ah, não, é West The Game. É isso aí, eu acho que é isso aí. Projeto semelho! Blablabla, blablabla, blablabla. E lá, é o final do final, hein? Voilà, então depois é a final. Depois é o final do final do final. É isso aí, não há de losers, vocês não fizeram de losers? Não, não, eu não sei. É isso aí, não sei. Você pode, é o zélozar porque se tivesse de zero você passou? Ah, oui, de zero, certo! Seis lá, segundo a técnica frío de... Não, não... Não, não sei. Tadão não foi o quê pro marco? Que por exemplo? Ah, está a grande final? Seis lá, eu talvez... Ou eu não sei. Mais só se transforma as posições, Não sei se... É engraçado porque não dirigí o carapace de rúho, que nem a razão da guerra? É assim, não somente a gravidade... Então, o time de ver o grupo, o saco... Sim, e é assim, o 150 de dificil, às vezes, é preciso que todo mundo se tombasse e a que se paye, porque são os desafios. É isso, é isso, a par o caso. É a boquete do sport. E geralmente, na 4x, com as mães que estão, quando você tem um pouco, é mais é um dia. E é um dia de testa... Não, não, não. É por parte da MAP, A parte a mape, Soutil Yard, que é uma que é um epíciefe, Udobo que eles vão ter um epíciefe, mas todas as mape, os outros que eles não estão bem tapados. Mas o Jacque, eles são chogues. Jacque jogou Morton, Morton, é craque. Morton, Bowser, Sceleton, Bowser... Udobo que é uma a melhor o Sceleton? Sim, é apenas um go, é um polo. É um pouco como o jogo. Tem uma coisa na verdadeira. Certo! Você sabe que na verdade, as cartas que eu blanho não são poucas, são poucas gr�ias! E aí? Sim! Car ele faz tudo isso. Eles se retiram de pedaço para abrir a cartas de 8 em 4. Então, você pode fazer isso?! Então, eu descoi! Você coloca muito bem aos outros! E aí? É por isso que os jogadores são tão pequenos. Seu porquê, eles não têm um pilaço! Não se s Reynolds pouco para capturar. Sim, sim, sim. Sim, sim. Eles têm o bolo em l'air, mas não tem o bolo em compote. Qual é a impressão que todo mundo joga com esse carro de M0? É o carro mais rápido e mais compacto. Existe um carro similaire ao M0, que é o carro dorado, mas não desbloqueado. A vez que eu jogo o carro dorado... É mais bon, é mais bon. Esse carro possède os melhores caractéristiques de lute, então é full speed. E, francamente, a sensibilidade é muito boa no Mario Kart. Então... Depois, em função do que você prend, você pode ter bastante grande handicap com esses personagens, com esse tipo de revêtação. A classe, o sac, eles são muito, muito bons. Mas é que o M0rton, é melhor configuração? É que o Tristair é o M0rton sobre o M0rton? Sim, mas você pode usar o M0rton, mas você pode usar o M0rton, mas você pode usar o M0rton. M0rton é um pequeno. O M0rton é um pequeno, mas você pode usar o M0rton. M0rton é um pequeno. Estão reduzidos o M0rton, que a gente pode usar o M0rton. É que tu penses que tu penses que tu penses que tu taf-coffes, ou que tu me fizes amusas... Mas Mario Kart, é um jogo para a blague, o rigole, quando... Quando tem gente que não sabe jogar aos jogos de vídeo, tu dê-la, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Depuis o ano, Mario Kart, é um jogo para a blague. Mas sim, é um jogo para... É um jogo para a fuga, é um jogo para o hudo, tu vois. Mas o marido, é um jogo para a blague, é um jogo para a blague. É um jogo para a blague. Mas o ergo bom cellul 왁, eleua. Mas a seglica, o seg siamo os. MolGO r navigate, pertenez-la. Mas do moto, na moto? Um annex na moto, prazer! Mas Rothman, lá ganz�az, odato, é clica! Perdox dos! seatna's many two x, se негоenta, senya? Na Fahrenheit... Switch step, danоки Ehkeys sino se O que ele não consegue tirar, ele não pode tirar outro vídeo? Não, você não pode fazer um partilho, ele não existe. Não, não, mas um partilho, ele não existe. Bem, você sabe que ele existe um partilho. Ah, eu sei que ele existe. Você sabe que ele existe um partilho. Então, a passagem à direita. Um partilho que é um saut do jogo fizico que é mais avantageado, e com 3 30 anos. Um partilho que é um dos melhores e-cups de todo o Mario Kart Prolheur. Um partilho, um partilho que ele não consegue perder muito tempo, então ele não consegue. Wario, cê é um gozo, marido. Por exemplo, o espaço não é tão importante, mas é muito importante. Mas é muito importante, é muito importante. Super, o 3 champignons de chacha, que passam os primeiros, mas tudo de sipe que ele está na merda. Porquê não? Ele é bem somente. Se esconde, ele está na merda. Ele tem uma comparação de cartes, perso. Ah, ele tem 3 pièces para a vitória. Ele não tem que ter todas as pièces e o portão. Mas é assim que isso não é fácil, não é muito mais é o que você não é queira. A verdade, o o saut do ponto, o que ele não é o tempo, ele não é o tempo. Na verdade, para a figura do Mario Kart, isso não é tudo o tempo igual. Como ele vê, ele não é bem mal de ver o que ele tem. Mas ele não é o outro lado, ele é o adversário. Ele se põe bem. E o segundo, ele é o desxachando. Oooo, ele é um e o claves. Olha, olha, olha. Ele é o clave, olha. mas embrace, eu não sei o que eu lembro, a dor, não sei lá. A gente tem que mostrar a coragem na catalíça dele. Porém, a estratégia se derrap için não é conhecida. O Show Show, повico, é pelo 5º, que vai se complicar aqui no ranking, começando a ser a coragem, o show show. Ah! A face o movimento querido, é mais enquanto tem mais aindaamas sanidades de Alê-lo! Super! A deuinação, um, meio, meio pódigos. Servir de 一aczy, dois da maneira Como os modos são partidários, pelo tipo de locomotor? Os motos iam qu LIKE DE GARDE, tem dois tipos de motos Então, as motos com a derrapagem interior e os motos com a derrapagem extérieur. Ou seja, eles vão picar no viragem direto, ou eles vão picar no viragem após. As cartes são a derrapagem extérieur, por exemplo, eles vão picar no viragem após. E os motos com viragem extérieur são sensibilmente como uma carta. Mas motos com viragem antigo são des nomes que eu estou juntos. Ah, eles têm uma corrida mais simples que você. Não, essa é só, não é só... Então, pra isso que Testmas, que é o Balco, eles estão bem partindo, Então, isso vai surgir contra o seu nicho, e Chacha, que deve absolutamente revenir na corrida. Para o instante, é sempre Testmas e o Balco, eles vão picar no viragem. E Chacha, que é a terceira place, ele vai poder eventualmente passar. Ele vai em moto, ele vai em moto, para o instante, na corrida, ele vai passar... L'option que ele trova com uma carapace rúgica, que ele passa tudo de suite. Uma carapace rúgica que ele percute, ele vai para a 2ª posição, com, evidentemente, o saut para prender, o raccourci conclui, a prova de chão. E a 2ª posição para se confortar. Então, se fronte em peda, para o xacha, a acerto da me pincou, com a botão, quando passa a 1ª posição, em todo caso, porque os joguirião, ele vai a 1ª posição, até o primeiro, vem atrás, ele vai abrir, ele vai abrir, ele vai abrir! E a moto de chacha, de chachaca, com a pincelar a caminha de chachaca, para realizar a acpentagem, que é a cursa para o bairro, A direita, vem, não é se passe, ele vai abrir uma passage alagem, atando sua carapace verde! Chachaca que mangia uma carapace verde e sequer muito di arroz! Isso me faz maisir que mesmo no nível, se acertar... Sonic Chan, é agora na 2ª place, ao qual ele fez um bom performance na parte, lá atrás, ele pode realmente chambouler no placar, ele é 4ª, agora que Sonic Chan é agora 1ª. E aí, isso vai ser radical, é gratuito, que na 2ª final, onde, alguns jogadores... ... ... ... voilà, então o primeiro é Sonic Chan, aqui este cartão de protection, isso vai poder assade, faço uma coisa drônica cachana, com cháis com a banane, a banane, manuel da stonefest, ele dá uma desêncażase, eles na 4ª, 1ª, eles chegam a acertar earth temunto. Mas science, agora ele terçafecto todas as a balancías, não intros reconhe carbohydrates, lá, vai bem coisas. Um carro a d creation e deixar a pas mal por cê, que a transportei sillas e cede no vault, mas de Right Dirent class, Você que permite a São Mascu, passando em 2ª posição. O que é muito bem a reinar aummou. Que é isso, o que ele fez? Como um? Muito bem, cara, o grupo de Sonicsson, definitivamente. Primeiro, 2ª de São Mascu. O ritmo de São Mascu é tão emprunte. Número 2ª de São Mascu. O 3ª foi muito prontudo. O queer時 a 3ª. Sonicsson remonte à 2ª de São Mascu. Ah, vai ser disputado. Hoje. 2ª de São Mascu. Há uma vez que os jogadores vão ter uma chance, como ele, e na outra final, há os braços. Há uma vez que os jogadores não falam muito bem, e há poucos homigrantes que savent que os jogadores são muito empregados. E agora, não é que ninguém fez o Devon Sede, no início... Em princípio, o jogo que ele jogou. E, então, ele jogou bastante classique, e é o que vai ser um melhor jogo que ele jogou. Mas você não vai ter feito. Então, se você for... Se você for for... Ao Falco, mas também... Ao Falco, se você for... Ele é muito bem, ele é um estelinho. ele é muito bem, muito bem sobre o doido, na minha força é muito bem, mas um pouco mais um pouco mais bem. Ele é um carpeza que ele não está bem? Ele é muito bem, ele é muito bem, ele é sensível ao corpo classico que a doido. E com a corpeza muito compacta. Então, a transformação é possível! Um, ele tem uma capacidade. E ele não está na vida. Ele não está no portão e ele não está no portão, mas ele não está no portão e ele está no portão. E aí, quando isto é tessa muito, e isso é belangrijk drevou... Porque ele está espervou, não se incrementa com o barulho, então ele não tem o suficiente para não ser mais tentá-lo... Ah não, então ele vai dar a rúg, o que ele vai dar a rúg. A rúg, ele não dá nada a tê-la. Ah, ele vai dar a rúg. Então, você pode colocar essa tua-toutra. Então, ele vai dar a rúg, ele vai dar a sí, outro não sei o que você drinense. Ele é até pétal, portanto, roulo. Não, mas, que com o que é isso para isto é rádico, para ver se ver, e acaba de ver com. É só que lá, a coragem de forma de fora, para o Direnstein, que tinha que ter muito paupo... Outro-moura-moura, era difícil de ver com mal com a coragem de ventre... Mas é muito bom, que no princípio, eu vejo um ódérapado. Que ele está bem agora, com o joguimaua. foi muito forte. Foi muito forte. O primeiro, a liguado, não pode-se totalmente fazer uma liguação. Agora, o que é muito grande atraper a palestra, mas que é tudo que... Foi super, a liguada, foi uma liguação Não, 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 não. Tem um estilo de redion azul à interior... E... o que? Eredion como... Eredion... Eredion? Éredion? Não, 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 não... Ah, se o Redion termine primeiro, ele pode se qualificar! Isso vai se jogar... Ah, bom, lá, é mal barro. Ah, ele está em participe! Ele foi aprimido. Bom, o que ele não tem mais uma posição? Não, 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 não! Não, mas isso é a região. A região é uma descente e um... Ah, mas... Agora é um aerégio que você pode passar. Ah, e isso é a merda. Isso é genial. Mas, porque, obviamente, a marca que tem um aeróbico e como você pode fazer um aeróbico e um pouco de velocidade com esse aeróbico de descente. Então, você sabe que o aeróbico, por agora, a dois-jeis do primeiro. O que é o maior do que ele é a 4ª Ele deve ser ao menos 2ª Então vai ser bem mais ele vai ficar bem barado A chave-se para assombrar os bafes Ele é 4ª com a manchão O que é o maior do que ele é a 4ª É du rádio, é du rádio É du rádio, é du rádio É du rádio É a 1ª, é da paraí compromis Lá em que os jogos são normal em jogo Mas não há nenhum retorno de situação. Para o instante, é o demi-final. Então, em termina, eles vão todos particulares. Então, ele explica o tempo no CPU. Ele comeu com o tempo. Então, ele vai ter uma situação. Olha, Xacha, 3ª, 5ª, ele pode passar de algo. Ele pode passar de algo. Se Xacha acroche a 2ª plaza, ele pode passar de algo. Mas ele vai ter as opções. Ele pague seu papel. Ele já fez too. Ele colocou. Uma avancebilidade. Ele ficará Kyle. Ele é serva há. Ele vai ter dança na frente. Ele vai ser bem冒igado contra o primeiro. Ele apenas bem. Ele vai ter outro. Ele vai ter tempo. Ele pode chegar ao 30ª, ele vai ter mais, ele vai ficar menos. ele é 7º, ele é 7º, ele é 7º, ele é 2º! Ele aboliu 55 anos E hoje, Maman, ele não Bleu E não está chegando na cabeça Sim, sim. Sonyxam que se fez caca sobre. Mas que passe quando mesmo. É bom, é bom. Sonyxam e... Edestes... Que vão afronter... São os que lhes ont brilho. Mors de Sain e... C'était qui, l'autre? Jacqui. Quem seria o favorito? Eu acho que... Jacqui é o melhor de todos. E a vergonhação. Você está no final. O que vocês estão no final da chance. É tuero que o que vocês estão no final. Eles devem entregar. Sim. Esa é a final. Se derrubando a re Gentile. O que o tempo libera. De lovismisation, de um de la frame, um do... Coucou! Eu sou muito triste de não ter de Roy, porque eu tenho as lunetas de Roy. Estes que eu não me lembro de mais que não. Eu vou te lembrar de Roy. Mas o Roy, ele é bem! Ele é bem! O Roy, ele é bem. Ele é bem, ele é como a harmonia, como a líquinha. Não, não... Não, não... Não, não, não. Harmonia, líquinha. Certo. Vir, tá? Você pariu, tá? É isso sim! Aroneli também! Ah, então quem é esse? E o Luigi! O Luigi também? Ah, então, ele não vai chamar o Luigi! É mesmo que os amigos! Você sabe que os amigos que eu soubriam são? Ah, mas... Mas, dele é um dos... Não é um dos. Não é um dos, mas são de grandes cartas e outros, então eles não estão numerem. Ah! Se a cartas é grandes, é um dos, são de grandes cartas. É um dos cas são das. Hm, então... É um dos uma das awin. É então que ele só tem que ser est estilados. Porque você joguera pequeno para passar os viragens Você tem um equinopo mesmo Sim, o villagero, o villagero, com o Amigo Se alguém é um Amigo ou um villagero dentro da audiência... Então, essa final é só tudo lógico É que são os favoritos de este turno. Eles têm participado na França para participar de este primeiro turno de Mario 48 Os da com a veste E se que Mort de Sai quer moque? Mort de Sai pode chegar Ele a consumido na mão Mas Mor de Sai subiu mal de bem Ele emagate mal de moque Ele é febre É febre É assim, as demas que não quer muito por quem é Pode chegar, mas não, eu meti minha peça sobre o Jack... O Jack, ele tem um homem que tem o nome... Ele tem o nome com o t-shirt... Ele tem o nome com o t-shirt... Tem um homem sem meninais também, na final. É verdade. É verdade. É preciso sempre o notar. Desmasque! 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 Desmasque sem meninais. É verdade. Mas... La tiernice é favorável à Personne Unite. Ah, ouai? Ouai, 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 c'est vrai. Trois poumons! Ouai! C'est vrai, c'est vrai. Mais, ouai, le plus impressionnant, c'est déjà bien. On rappelle, Ouro, qui a organisé ce tournoi... Qui a participé. Qui a participé pour mourir un peu proche de la plume. Ouai, qui l'a laissé des gens gagner, je crois. C'est le tournoi des... Et c'est parti, à la finale! Mario Cartoon! Jacques Bresson Masque, vous savez que c'est nous! Mais Mordecai où? C'est le Mordecai, quoi? C'est le Mordecai, quoi? C'est le Mordecai. Ils vont vraiment jouer... C'est des couacs pour le quatrième. Ouais, mais ils vont pour la bouche de M. Card. J'espère que c'est le Mordecai qui arrive le quatrième, quand même. J'espère que c'est Mordecai qui arrive le quatrième, quand même. S'il vous plait! Je respecte Mordecai qui fait un choix de cartes très agressif. Ah oui, oui. Il a pris des pneus de pluie. Hein? Mais c'est pas... Rapporté! Ha ha ha! Attention pas ça! La finale se joue en 18 minutes. Non, d'accord. Quatre? Alors, est-ce qu'il y a du nouveau project dans la salle? Oui! Il y a des supporters! Sonique, salut! Oui! Mais il est venu, attendez, il est venu! Mordecai! Non! Non! Mordecai! Et il se bascule! Ouais! Ouais! Il va bourrer! Bon, on sait, enfin. Donc, on passe à ce check et ça, c'est bon. Voilà! C'est ça, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Mordecai qui fait genre, il est fair play. Alors qu'il... Ça... Ouais! Ah oui, off line, off line, off line, il est fair play. C'est bon. Bon, on va avoir un petit texto. Un petit texto. Ouais, c'est bon. La première course, attention, face à des pros qu'il veut. Il y a écrit demi-finale, quand même. C'est la finale. S'il te plait. Ah oui, non. Oui, c'est vrai. Et c'est la Boumou, ça! La Boumou! La Prémi Boumou! Comment se différencier sur cette contre relativement simple, quelquefois? Elle est simple, mais on peut très rapidement se différencier à partir du moment où on a des objets qui permettent de gueule. Et voilà, pour l'instant, alors ça donne quoi au niveau des positions avec Jack derrière des SMSQ? Alors que Mort de Saïl s'est fait torponner, il est déjà sixième. Sonic San s'accroche à la troisième place. Il est passé devant des SMSQ et tout de suite on voit que Sonic San et Jack, quand même, se distinguent sur cette partie. Alors que Mort de Saïl et des SMSQ ont été très à l'évache et sont loin derrière pour l'instant. Les trajectoires de Jack sont très 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 propres. Et une avance assez remarquable aujourd'hui. Ah la 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 ! Elle est avec un pouce bleu belle zone, il n'est pas arrivé malheureusement. Ah la la ! Sonicsson qui raconte son... Mais c'est bon simple, il est quand même assez... Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais la moyenne c'est qu'ils ont commencé à avoir des chevaux et à pouvoir poter dans cette grande phase de voie. Alors, Mort de Saïl qui a mangé quelque chose, c'est dommage, il est terminé la troisième place redépassée par Sonic San qui passe en quatrième. Et Jack se balade en première position. Sonic San était... Ah, Sonic San est à la rouge ! Sonic San est à la rouge ! Sonic San est à la rouge et qui se la garde en protection pour tout de suite et tout de suite à la saïl. Est-ce que ça va se jouer entre Sonic San et Jack ? Alors, d'inversibilité pour Mort de Saïl, donc avec un duel qui lui permet de revenir éventuellement. Il a les 10 pièces, il peut aller plus vite que Sonic San, enfin plus vite que Jack. Voilà, attention à les options. Mort de Saïl qui sent plus à la halle. Ouais ! Et alors que c'est tout d'un coup dans le... Desmasque qui est l'eau là, de quelle autre disposition ? Sonic San est derrière, mais ça y repasse en deux imponitions. Il lâche la peau de banal pour prendre une option. Et là ils sont dit, là la rouge qui s'est fait tamponner ! Oh, il ralentit pour prendre le bleu, juste ici, pour qu'il nous travaille ! Oh, il se l'a pris quand même, il prend le boost quand même ! Très très bien, j'en ai la part de la carte ! C'est pour celui ! Oh là là là, desmascule ! Desmascule ! Desmascule ! Desmascule ! Desmascule ! Desmascule ! Descule ! Sur un match sur un match ! Il avait pas joué, il avait attendu sur le boost pour en prendre la crappe ! Ah, je pense que Jack a mal joué ! C'est ça ! C'est bien fait, il a voulu jouer trop de technique ! Il a voulu jouer trop fort ! Et petit parfait, mais Jack est limité partout sur cette marque ! Ah, c'est beau ça ! Un tournement de situation ! Avec un vol ! Tous les autres, vous passez devant le favori du tournoi ! Et ça va se jouer sur le parfait livre ! Tout peut arriver parce que c'est n'importe quoi ! Ah, c'est un petit gars avec feu ! Ah, c'est complètement le rondeur ! Ça, c'est le rondeur ! Là, on a l'avancé avec l'outil ! Donc tu vas commencer à rattraper les moteurs à terre ! Mais ils l'ont bien sûr, tu sais ! Voilà, tu vois, Jack a bien sûr ! Alors, pour l'instant, Pornesight qui s'en sort bien ! Qui met le seul à tout le monde puisqu'il est en première position ! Et Jack s'est encore faiscellé derrière Sonic Sanz ! C'est parfait ! Et il est déjà deuxième ! Il est retourné deuxième ! Attention, peau de banane ! Ah, ok ! Avant, il pique ce qu'on ait tiré sur les mènes qui étaient de là ! Ouais, mais là, ils ont ajouté des cuts ! Et le fait qu'on est derrière des soeurs ! Ah oui ! Ah oui ! C'est encore plus souvent ! Ah, ok ! Bon, là, c'est toujours en première position Pornesight ! Tu es par Tessmask ! Sur Prytons, il est rouge ! Il est à la rouge Tessmask ! Il est à la rouge ! Il s'en sort bien pour l'instant ! Voilà, allez ! Il est bien, tout à l'heure ! Aïe ! Il se fait passer dans mort de saille ! Il est toujours trouvillé ! Ah là là ! Et Jack, il se fait encore percuter ! Oh ! Oh ! Pornesight à Frichère ! Il va se bascule ! Il va se bascule ! Il va se bascule ! Je pense que Tessmask va être le meilleur récupérateur des engouilles car les gossaux ! Ah ! Eh c'est le frère Codinès, hein ! É que eu chequei, Mekaiva! Lasta o tonda, e ele o amor! O queou! O queou. Ah, cê é terrible. Ah, cê é terrible. E os que l Porte se torne aqui. Ah, ali, ali, ali. Ah, ali, 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 ali. Ah, ali, 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 ali. Ah, ali, 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 ali ali, 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 ali. Attention Manene et Jack sont à égalité, alors que. Ah, luna. Ah, elle luna. Si, ele luna, aha, a igualité, a rejouäu avec K избok! Ah, d'accord! É muito bom pra se Start uma serve uma benção de parabéns. Parece muito rápida e que tenão uma chance de brutalização de дела à vez de e que chegá- Chic a necessário innervar sua certo razão e isso é bem legal. E pelo menos podemos burnt nas supostas. Agora por outro Londres não falta qualquer razão. E já o primeiro é fiel da 비ção scrive? asında pra ver. Simbure o Gov. Como se já não Webvia colocou a mais saudade, não queria dizer o que essas razões A D.P.A. que 8, 8 e na década quase não há portão de luta. Mas se não tem filha, não sei o que não tem filha. A D.P.A. que é um tito também triste. Ah, d'accord. A D.P.A. que é o personagem que faz mais tenais que um personagem que nem a produzido. Não tem nunca. Ah, não tem nunca, não tem nunca. Um, não tem nunca, não tem nunca. Então, eu vou ver o Ixsens, o Rydé, todos com ele. E o primeiro. O primeiro, ele vai dar uma olhada. O primeiro, o sexto, o sexto, o sexto, o sexto, o sexto, o sexto, o sexto e sexto. E o sexto, já, é muito mais rápido. É muito rápido, mas que ficou com certeza. Eu acho que ele a preso na velha. O sexto a preso verde. O sexto, o sexto, o sexto, a preso verde, sobre o piso. Então, ele vai até o sexto. Super, sexto. Toca contola a cora... One, 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 One! Da uma cara te abra! Por um Cyberman! Cyberman, Michael! E a perdido 3 points na história! E esses 3 points... Porque 3 fois, eles seriam passados em 2ª! E eles seriam passados em 2ª! Por um Cyberman! Por um Cyberman! Yamsha! Yamsha fez algo! Por um Basquets do Ku Klux Klan! Mas super utilização de l'Etoile! Que ele já estava para baixo para o Tauro E iria mais iria agir Eles deveriam ser retourado Corporado. Um, os jogamos da Costa! Os jogamos! Eu sei que os jogamos! E os jogamos, acrílicos, Esas jogamos! Os jogamos! Eu estou a perdido a 1ª de Porto. Mas não é 1º! Oeste jogamos! É muito complicado, isso vai ser jogado. Morte de sai! Será talvez a melhor chance para finir o primeiro. Essa competição pode ser jogado. Agora, não vai parar de se jogar. Se você remarcar que não se utiliza o joguinho. Se você não guarde o rio, o pé a drafta, o joguinho. O joguinho, o joguinho, o joguinho, o joguinho. E agora, você sabe bem que o joguinho é um jogo. O joguinho, o joguinho, o joguinho. E agora, agora, eu vou falar com o joguinho. E agora, eu vou falar com o joguinho. Você vai ter passando Regulieu Duas escolas e tudo ali. Ah, duas escolas. Você vai em cima e o passei em cima e o passei em cima. Não, não vai embora o passei em cima. Então vai pra cima e o passei em cima. Então vai para cima e o passei em cima. E o que o Jack vai viver. Ele foi embora. Ele estava fora de cima e teve um... Então vai para cima e o pésido. Ah, ele é uma rúga, Terry. E a rúga, ele é põe lá. Ele é põe lá. Então, o Jack fica... Então, o que pode acontecer? Mas ele não pode entrar na primeira vez, mas as comiência de troco. Ali, o chefeiro, aqui é que... Eles tem dois trancar o testo. Se fizer um no 3, eles estão em cima. Eles tem dois que eu não conseguir, ele tem dois um erro. E ele está no turno. Ele está tentando pela amis que ele está no котором, ele está noует... Ele não tem até ele! Mas ele não está tentando. Olha, ele tem um que dá, o quebrou? Mas o quebrou? Mas o quebrou para o partido? Ah, é que é quebra! Já que você fica comigo! Por 2,5, 1,5! Para o primeiro lugar, para o segundo lugar! Para o desafio, ele tem a melhor chance. Tenia prenação na carência. Across osяти, um inimigo, aqui uma nova espalha. Espeço um pinchamos classique! Espeço que aину para uma guerra no Acordainmentado, vem. A primeira espalha vai em uma primeira espalha que se tira lá, na outra. Enfim, um inimigo, um inimigo, um inimigo, um inimigo, um inimigo a insistido para uma ferrag کہ 자�era. Um inimigo, um inimigo, um inimigo, um inimigo, um inimigo. Seis uns folhetes, todos os amigos, um inimigo e o amorca tudo pra mim. Um inimigo, um inimigo, um inimigo, um inimigo, uma espalha, um inimigo. Masqueira agora! A ver! Desmasqueira! 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 Ha, ha, ha. SMSQ. E Sonic 7 que não ganha. Como eu disse a SMS que a trouxer muito mais cartão, Sonic 4, sim, e gerenia na posição sobre o terra. Ah, é engraçado. E o melhor não ganha à Mario Kart, não é um jogo competitivo. Não? Pois eu vou ir a vontade. Ah, Romi Scuatro! Félicitations à vous quatre, on peut les applaudir quand même ! Est-ce que les lois, c'est de l'argent ? Ah, mais là, tout éterriado por être dégueulasse. Feu, rouge, ensuite, pas de lébis en ferra. Ah, c'était horrible. Ah, que des consos, mais que des consulmans. Alors, Feu, fluke, top 4 de Kikov Rivench. Le tournoi à 10m13. Non, mais j'appelle les joies pour l'action vidéo. Donc, j'en parlerai à Samy, à la bonne âme, Samy, Pion et Abdes de Neur-sur-Seine. Ah, un goût de... Ah, là, là. Un goût de l'action ? Oui. De vrai ? Oui. Ah, remise des lois. Donc, le quatrième, Sony Xan. Ah bon, mais pas d'en fait dans l'ordre ? Ah, on va l'en fait quatrième. Voilà, quatrième d'abord, Sony Xan, qui gagne un sachet. Et il a gagné une banane ! La banane du service ! Merci. Tu peux l'acheter, hein, sur les mecs qui... Voilà. Et donc, troisième. Troisième. C'est Morton. C'est Morton. Ah oui, c'est Jacques. Ah oui, c'est Jacques. Ah oui, c'est un poif de Jacques qui a perdu, hélas. Mais t'étais le meilleur, hein, sur le papier. Ah, 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 ah. Je sais pas si ça lui remonte un peu le... Le moral. Ah, ah, ah. Je crois pas. Le... Le premier... Le deuxième, Morton de Saï. Voilà. Qui méritait pas. Bon, elle reprend quand on prend la coupe. Bon, un applaudissement, applaudissement. Non ? Bon, aussi un peu. La première fois de Samy qu'il y a des applaudissements. Ah, 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 ah. Samy ! Samy a été... C'est... C'est ce masculin, le vrai champion de la guerre ! Le beau jeu. Le beau jeu. Le vrai champion. Le vrai champion. Il a été positionné. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et bah, il a fait le taf. Bien joué. Le plus régulier. Ouais, le plus régulier aussi. C'est pas une boîte de thon. Ouais, on sait rien, hein. C'est bien. Si t'en veux pas, t'en veux bien, son frange. C'est des spécialités du pays. Bah oui. Et nous, on vend... On vend la Bretagne au Snowfest. On vend la région. Nos régions ont du talent. Et comme le dirait encore le Street Fighter. Street Fighter ! Yeah, brother ! On vend la Bretagne. On vend la Bretagne au